Senhoras e senhores, venho defender o destaque da emenda número 7, mas antes quero saudar as companheiras pela presença belíssima e importante nessa casa. O assunto em relação a doulas nós vamos debater quando chegar o projeto, mas sabem perfeitamente que contam integralmente com a bancada do PSOL para isso. Obrigado por tudo. Senhoras e senhores, o que está em jogo aqui, eu quero reforçar a fala do líder do PSDB para mostrar o quanto esse assunto tem complexidade e tem que ter maturidade. Primeiro, o da honestidade intelectual. Não é possível alguém tentar hoje dizer que quem vota contra este empréstimo está votando contra o metrô. É preciso ter honestidade. Sabem que isso não é verdade. Votar contra o empréstimo significa votar contra o endividamento ainda maior de um estado que não se quer paga salário em dia para o seu servidor. Votar contra o empréstimo é votar contra a transparência de todos os empréstimos anteriores que nunca sabemos direito para onde foi esse dinheiro. É o metrô mais caro do planeta. Todos nós queremos o metrô. Aliás, nós queremos muito mais do que esse metrô, porque quando, deputado, deputado Luiz Paulo, foi debatido em audiência pública, por exemplo, na Gávea, que todas as associações de moradores estavam presentes, nenhum morador, nenhum morador, nenhuma associação defendeu este traçado que a linha 4 está sendo feita. Este traçado só interessava as empreiteiras e o governo, que muitas vezes é quase a mesma coisa. Esse traçado só interessava ao governo e à empreiteira. Apenas. Todos os moradores queriam em rede, todos os moradores queriam o traçado original, que seria mais barato e muito mais funcional para a cidade. Isso não foi aprovado. Isso de forma autoritária, como esse governo sempre foi, impôs à sociedade um metrô caro e, evidentemente, sem o melhor traçado. Este, senhor, é um empréstimo de um Estado que já deve mais de 100 bilhões. Deputado Valdeck, a dívida do Estado de empréstimo é mais de 100 bilhões. O orçamento do Estado é de 70 bilhões. Já tem 46% de comprometimento. O que a gente está defendendo aqui nessa emenda é que esse empréstimo só possa ser feito se nós tivermos um estudo do TCE dos outros empréstimos, que até hoje nós concedemos e não sabemos para onde foi esse dinheiro. Qual é o problema de aprovar essa emenda? Nós aceitamos esse empréstimo, desde que a gente tenha clareza de para onde foi o dinheiro. Esse empréstimo do BNDES é o quarto do BNDES. Tem três empréstimos de Banco do Brasil e agência francesa que foi feita em dólar. Em dólar. Empréstimo em dólar. A dívida aumentou assustadoramente. Olhem, tem tabela aqui. Eu já entreguei para os deputados a vez passada que debatemos isso. É o metrô mais caro do planeta e não é, evidentemente, o mais funcional. É em linha reta, linha 1, 2 e 4. Aliás, é o único metrô do mundo que tem linha 1, 2 e 4. Não existe a 3. De tão patético que é esse planejamento. Ora, o que nós queremos aqui, nessa emenda 7, é a garantia de que esse empréstimo será concedido depois que o Tribunal de Contas fizer uma auditoria dos empréstimos anteriores para saber onde foi gasto e de que maneira foi gasto. Qual é o problema? É uma emenda que garante transparência em respeito a todas as questões que estão colocadas na crise econômica. Reconhecemos que existe uma crise econômica, mas o que não pode é apenas os servidores e a população pobre pagar por ela e essas coisas continuarem a ser feitas. Então, presidente, peço aqui o voto sim à emenda, já solicitando, presidente, a verificação da votação dessa emenda. Obrigado. Obrigado.